Buscando reafirmar a identidade do nosso povo, em 24 de outubro, é comemorado o dia da Sergipanidade. A data foi instituída através da Lei nº 8.601 de 2019, aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe, e valoriza os costumes, práticas, crenças, valores e saberes da nossa gente. E olha, são tantas características que nos definem, que a música transmite esse sentimento de maneira singular. Mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar. Refletindo sobre essa data importante para o Sergipano, o Você em Dia veio até o Mercado Antônio Franco, no centro de Aracaju, conversar com um artista que enaltece o nosso estado em história e rima. Para falar sobre o tema de Sergipanidade, nesse mês mais que especial para o nosso estado e o nosso povo, eu estou com ele aqui, que é referência na literatura de Cordel, na história como um todo, historiador também, porque se escreve em Cordel, tem que ficar por dentro das nossas origens. Chiquinho, relação de sentimento, de pertencimento com o nosso estado é a Sergipanidade, não é isso? Com certeza. O professor Daniel Azevedo costuma falar que a Sergipanidade é um sentimento. E esse sentimento é um sentimento de pertencimento, de você ter orgulho das coisas que vêm do seu estado, do seu lugar, da comida que você come, do sotaque que você fala, da roupa que você veste. Então, esse sentimento que a gente vem pregando na literatura, na música há vários anos, é o que a gente tenta despertar no Sergipano. Esse sentimento de valorizar as coisas belas da sua terra, de você valorizar as maravilhas que tem em sua cidade, de você valorizar o material humano também. Esse sentimento é a essência da Sergipanidade. Olha, nós estamos aqui no Mercado Antônio Franco, região central de Aracaju. A gente tem vários elementos aqui, sempre passando, olhando, que fazem referência ao nosso estado. Acaba sendo muito interessante, né, Chiquinho, para o turista que vem conhecer a nossa cultura, mas, às vezes, no dia a dia, nós mesmos esquecemos sobre a importância desses elementos sergipanos. Exatamente. É a questão do bairrismo, né, que você, muito, muita gente conversou, né, antes, que o sergipano, ele precisa conhecer as coisas do Sergipo e precisa gostar e valorizar as coisas do Sergipo. Porque o intelectual é aquele que conhece as coisas dos outros, mas, sobretudo, as suas coisas, a história dos outros, mas, sobretudo, sua própria história. Então, não existe intelectual sem que conheça a sua própria história, a história do seu povo. Então, esse sentimento, né, esse conhecimento das coisas locais é o que a gente tem feito no nosso trabalho. Olha, você falou de uma coisa interessante. A gente já vai para a culinária, né? Se você quiser um suco, por exemplo, uma limonada, conhecida mundialmente, é uma delícia, né, não? Exatamente. Mas, se você quiser um suco de mangaba, não é gostoso também? Tem também. Nossa culinária é rica, vocês vão se encantar. Depois que provaram os pratos, feitos com frutos do mar, vocês não comem melhor em nenhum outro lugar. Olha aí, tá vendo? Pegou ainda a literatura de cordel para fazer essa rima bacana aqui para a gente. Então, a gente já falou da culinária, mas também a gente pode falar sobre grandes nomes de Sergipe. E aí, se a gente for começar, né, Chiquinho? Exatamente. Temos Tobias Barreto, Silvio Romero, tem muita gente, Arthur Bispo do Rosário. Inclusive, você tem aqui Arthur Bispo do Rosário, biografia que você fez aqui. É um cara que o pessoal só veio descobrir depois de muito tempo que era daqui de Sergipe. Exatamente. E hoje, Japaratuba é conhecida no mundo todo por conta do trabalho dele, né? Ele ficou 50 anos vivendo no manicômio, foi tido como esquizofrênico. E dentro desse manicômio, ele produzia a arte dele. E foi até comparado com Michel Duchamp, grande artista francês vanguardista. E hoje, Arthur Bispo, ele é referência em arte para várias pessoas, não só no Brasil, mas como também no mundo todo. A gente falou de culinária, falamos aqui também sobre nomes, artistas, pessoas da literatura. E o que mais a gente pode pincelar sobre algo que a gente tem que valorizar aqui do nosso estado, na Sergipe Unidade? Os nossos atrativos turísticos, né? Nós temos cidades maravilhosas, São Cristóvão, Laranjeiras. Nós temos as festas também, né? As festas das cabacinhas. As festas das cabacinhas, o São Pedro de Capela. Nós temos os nossos festejos unidos. Nós temos o forró como carro-chefe. Sergipe é o país do forró. Então, nós temos muita coisa de interessante. Basta o Sergipe Pano entender que é nosso e que nós devemos amar e ter orgulho também. E socializar esse sentimento. E para começar o nosso bate-papo aqui, eu já vim notando que ele veio aqui com vários cajus, fazendo referência a Aracaju. Com certeza. Aracaju tem palmeiras e tem belos manguezais, tem cajueiros, tem araras, tem enormes coqueirais. Quem vem para aqui visitar, para casa nos altamãs. E o Chiquinho aqui, aproveitando todo esse talento que ele tem com literatura de cordel, escreveu a história de Sergipe contada em versos. Como a pessoa começa lendo isso aqui e como ela finaliza? Então, esse é um trabalho que fala sobre quatro acontecimentos históricos aqui em Sergipe em ordem cronológica. A chegada dos portugueses no século XVI, as passagens dos holandeses no século XVII, a mudança da capital no século XIX e o estorpedamento de 1942. Então, esse trabalho, esses acontecimentos são os principais de nossa história. A chegada dos portugueses com Cristóvão de Barro e depois tem a criação da cidade de São Cristóvão. Aí depois a gente fala sobre as passagens dos holandeses, né, deixando São Cristóvão incendiada. Depois a gente vai para a mudança da capital, que São Cristóvão deixa de ser capital, aí vai para Aracaju em 1855. E depois a gente cita um acontecimento forte que repercutiu no Brasil todo, que foram os torpedimentos em 1942, que o Brasil só entrou na Segunda Guerra Mundial por conta desse torpedimento. Então, você vê o quanto o Sergipe é importante e quanto essa literatura é importante não só para o povo do Sergipe, mas diz respeito também ao povo do Brasil, porque quando vai falar em holandês no Brasil, tem que falar em holandês em Sergipe. Portugueses no Brasil, portugueses em Sergipe. A Segunda Guerra Mundial, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial aconteceu por conta desses atentados aqui em Sergipe. Então, o Sergipe é muito importante nesse celeiro. E eu tenho o maior orgulho de ser um dos principais cantantes da história de Sergipe, das coisas boas de Sergipe, da Sergipe Pondal. Que coisa boa! E ó, aqui do livro dele. Do trilho da poesia, com meu dom, meu cabedal. Cito a história de Sergipe, da era colonial. Resgatar nosso passado, para mim, é fundamental. Uma obra como essa aqui, com a literatura de cordel, eu acho que é essencial para a educação dos pequenos também, né? Com certeza. A maioria dessa minha bibliografia já está adotada em grandes escolas, na maioria das escolas de Sergipe particulares. A gente tem aí 25 escolas que estão trabalhando o meu material como material paradidato. E algumas prefeituras também, do interior, né? Também já estão com esse material na biblioteca, para a gente ter uma educação de Sergipe, através do Cordel, né? Que é uma ferramenta pedagógica potentíssima no processo de aprendizado. Olha aí! Chiquinho do Alemar, nesse mês da Sergipanidade, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, qual a reflexão que você coloca aqui para os telespectadores do Você em Dia? Para ter Sergipe no peito, não é coisa de momento. Não é só dizer que gosta. Tem que mostrar sentimento, exibir o seu barrismo, senso de pertencimento. Ser Sergipano é porreta, é algo bem diferente. Nós somos um povo culto que vive em paz e contente. Um povo acolhedor, que esbanja paz e amor, civilizado e decente. A riqueza cultural é algo de impressionar. Não se vê nossos costumes em nenhum outro lugar. Música, dança, culinária, na arte, endomentária e também no linguajar. O pão francês é jacô. Rir dos outros é mangá. Oxente, fidu cabrúnco. Nem sempre usamos para xingar. O nosso povo é destaque porque o nosso sotaque é muito peculiar. Isso é Sergipanidade. Olha aí, muito boa tarde, minha gente. 24 de outubro, uma data muito especial para o nosso povo. Dia da Sergipanidade. Não é só mais um dia no nosso calendário não, tá? Seja nascido ou adotado por Sergipe, quem mora nesse estado sabe da importância desta data, que celebra aí os costumes, as tradições. Por isso nós começamos o programa aí, comemorando esse marco histórico para todos os Sergipanos. Com essa matéria especial do Lohan Lima, ao lado do cordelista e escritor Chiquinho do Aleimar. Entendendo o que significa Sergipanidade. O orgulho de ser sergipano transborda o nosso ser. O dia de hoje honra a história que nos moldou e nos torna únicos. Viva Sergipe! Viva a nossa cultura! Viva o nosso povo e suas tradições! Viva a nossa Sergipanidade!